Oi, tudo bem? Eu sou Augusto Nascimento, eu sou bartender, mixologista, professor de coquetelaria e eu tô hoje aqui pra gente conversar um pouco mais sobre a história da coquetelaria. A gente já fez um primeiro post, um primeiro vídeo que contava sobre o poncho, o punch, o primeiro antepassado conhecido do de coquetel de origem indiana. Se você não viu esse vídeo, procura aí nas redes sociais do Sintoresp que você vai achar, tá? Muito legal também. E hoje a gente vai conversar sobre a palavra coquetel. Por que que coquetel, essa mistura de bebidas de base alcoólica que a gente faz pra se divertir, pra entreter, pra ter uma experiência de sabor diferente, tem esse nome? Então, o que a gente sabe já há bastante tempo é que coquetel é muito provavelmente uma junção de duas palavras. Coque, que é galo em inglês, e tail, rabo. Inclusive, as primeiras vezes que aparece essa palavra, ela aparece grafada com hífen, o que reforça essa ideia. É inclusive daí que vem o nome do nosso coquetel brasileiríssimo, né? O nosso rabo de galo, uma mistura de cachaça a ouro com vermute ou algum outro bitter, né? Algum aperitivo ali, é um coquetel nosso raiz, né? Da botecagem brasileira maravilhoso, tá? Então, essa foi sempre a grande questão. Por que que rabo de galo, ou cocktail, tinha esse nome, rabo de galo, né? E por muito tempo, tudo que houve foram lendas a esse respeito. E até hoje o que mais se conta sobre a origem da palavra coquetel são histórias. Histórias de bares, histórias de bartender, que são passadas de boca em boca, mas sem muita precisão científica. E eu queria contar a principal, pra mim é uma das mais interessantes, e a principal história contada sobre essa origem. Essa história remonta a um período da história dos Estados Unidos, que foi o período da Lei Seca. De 1920 até 1933, um período em que era proibido produzir e comercializar bebida alcoólica nos Estados Unidos. É bem verdade que pra alguns Estados norte-americanos, a Lei Seca começou um pouco antes, décadas antes, em alguns lugares quase um século antes. E essa história remonta justamente a esse período. E diz que tinha um bar clandestino, porque era proibido comercializar bebida alcoólica. Então diz que tinha um bar clandestino, os bares clandestinos nessa época eram conhecidos como speak easy. Fala baixo, pra não saber que ali tá sendo consumido bebida alcoólica, ali tem um bar clandestino, né? Então diz que tinha um speak easy do lado de um rancho, de uma senhorinha, que criava umas galinhas e um galo. E pelo jeito pessoal lá do bar, eles não speak tão easy, a gente sabe como é, quando o pessoal fica bêbado, começa a falar alto. E atrapalhava a senhorinha que queria dormir. E por outro lado, o pessoal do bar, na hora que terminava lá, altas horas da noite, ia pra casa. Mas sempre tinha aqueles bêbados que ficavam ali, juntavam as cadeiras e ficavam dormindo por ali. E diz que o galo dessa senhorinha, que dava lá às 5 horas da manhã e começava a cantar, atrapalhava o sono dos bêbados. E diz que foi criando uma rixa entre o pessoal do bar e a senhorinha do rancho. Até que uma bela noite, o pessoal do bar, mais irreverente, mais um deboche assim, teria pego o galo, feito galo a passarinho, olha só. E pegado as penas desse galo e colocado na bebida que estava tomando, de puro deboche. Isso teria sido a origem da palavra coquetel. A partir daí, por conta desse evento, esse mito, né? Essa história aí, a gente teria começado a chamar cocktail por causa da referência lá, o rabo do galo que estava no coquetel desse speak easy, tá? Essa história é muito legal, é muito maravilhosa, mas ela tem pouca base, pouca base histórica, pouca base científica, porque o nome, a palavra coquetel, ela começou a ser usada. A primeira referência da palavra coquetel nos Estados Unidos é de 1806, um período que praticamente não havia lei seca nos Estados Unidos nesse período. Então já começa por aí, a história complica. E além disso, é um fato muito isolado para dar origem à palavra coquetel, né? E hoje em dia, o que a gente sabe é que a palavra coquetel, ela nem é de origem americana. Existe alguma referência, se descobriu mais ou menos uma década, uma referência de uma publicação na Inglaterra que já usava essa palavra para falar de mistura de bebidas. O final lá do século XVIII, 1790 mais ou menos, tem essa referência aí anterior, não ainda nos Estados Unidos, que faz cair por terra essa história aí, essa lenda maravilhosa sobre a origem do coquetel. E por que então, né? Ninguém sabe ao certo, ninguém nunca vai saber muito ao certo, mas o que acontece? Lá na Inglaterra, num contexto de corrida de cavalo, eles chamavam de rabo de galo, cocktail, aqueles cavalos que não eram puro sangue, aqueles cavalos que, inclusive, eles cortavam o rabo de um cavalo que não era puro sangue, justamente para distinguir. Falaram, olha, esse é o cavalo puro sangue. O cavalo que não é puro sangue, a gente corta o rabo, que fica bem claro que ele não é de linhagem, não é um cavalo de linhagem. E aí, esse cavalo ali de raça misturada, vamos dizer assim, tem o nome de rabo de galo, por causa desse rabo meio espinafrado que ele tinha. E por que? Qual que é a relação do rabo do galo, o cavalo, o rabo de galo, com a bebida rabo de galo? E aí, o que se imagina, se falta teoria a esse respeito, o que se imagina é o seguinte, que como um coquetel também não é um destilado puro, não é uma bebida puro sangue, vamos dizer assim, aos poucos começou a ser chamado, justamente nesse contexto de corrida de cavalo, essas misturas de bebidas, como um cavalo que não é puro sangue, um cavalo que é misturado de coquetel. E daí teria dado origem a palavra coquetel, que a gente usa até hoje para se referir a essas misturas de bebidas. Lógico, a história além acaba sendo mais divertida, mais interessante, geralmente é assim, mas essa segunda história que eu contei para vocês é provavelmente a origem oficial, real, da palavra coquetel. Tá bom? É isso aí por hoje, valeu, um abraço e até a próxima!